Bom dia a todos, a todas novamente. Muitíssimo obrigado pela presença aqui. Hoje acho que é um dia bastante importante para a gente, para falar de um assunto que para o mercado de comunicação é extremamente importante, que é o festival de Cris Lyons. E a gente tem hoje três pessoas ilustríssimas porque participaram, são profissionais renomados da área de publicidade aqui no Brasil. Mas além disso, dentro desse festival, participaram como jurados selecionando os cases e hoje vão trazer aqui, cada um, o meu pedido a eles foi de trazer um case em particular para poder comentar porque este case foi um case premiado que ele tem de diferente para ajudar a gente a construir esse olhar. Vem um momento importante porque se a gente olhar para esses cases, vocês vão perceber que eles exigem disciplinas, se a gente for olhar pensando do ponto de vista do curso, eles exigem disciplinas que não necessariamente são tão claras ou tradicionais como eram antigamente. E aí isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui dentro. O próprio festival de Cannes lá fora, antigamente se denominava festival de publicidade. E depois vai poder talvez comentar um pouco isso. E já faz algum tempo que agora ele não se chama mais festival de publicidade, ele se chama festival de criatividade. Porque o mercado passou por uma grande revolução, em que algumas áreas se convergiram e exigem hoje um profissional multidisciplinar. Vocês já me ouviram falando disso bastante. Aqui na FAAP a gente trabalhou isso criando recursos e soluções como a possibilidade das disciplinas extras, em que vocês podem se matricular em disciplinas de outros cursos para poder ampliar a sua formação e construir uma formação única. Eu não sei se os convidados aqui conhecem isso, mas eles têm essa possibilidade, né? Pegar disciplinas dos cursos de administração, de economia, de relações públicas, de design, de outras áreas de direito, outras áreas que vão complementar a formação. E mais do que isso, também a gente criou aqui o programa que se chama PDCP, Programa de Desenvolvimento de Competências Profissionais, que traduzindo são disciplinas dentro da estrutura curricular, mas disciplinas eletivas. em que o aluno, então, antes de iniciar o semestre, pode escolher duas disciplinas que ele vai compor dentro da estrutura curricular, da grade horária dele do semestre seguinte. E, de novo, essas disciplinas dirigidas no sentido de poder ou especializar em determinada área ou abrangir o conhecimento dele, complementando com disciplinas que, de novo, são de outra área. Tenho bastante orgulho de poder anunciar aqui para vocês, meio que em primeira mão, uma grande novidade, que a FAP está lançando um novo passo nesse sentido, em que a gente está inaugurando agora um novo programa que vai ampliar ainda mais essa convergência com a aproximação de três cursos da FAP, o curso de publicidade, o curso de relações públicas e o curso de jornalismo. A gente deu nome nesse programa de programa de Business, Communication e Media, porque a gente quer reforçar o quanto essas três áreas precisam caminhar juntas para formar um profissional de um novo mercado, um mercado global em que não necessariamente, por exemplo, um publicitário vai trabalhar só numa agência de publicidade. um jornalista vai trabalhar só num veículo de imprensa. A gente entende que a gente quer formar um profissional de comunicação que vai trabalhar, por exemplo, nas big techs que estão dominando o mercado. Ele não vai trabalhar numa agência de publicidade, ele vai trabalhar no Google, como a gente já tem hoje, ex-alunos trabalhando lá. Vai trabalhar na Meta. Ou vai trabalhar nas grandes corporações que hoje o departamento de comunicação delas é talvez um dos maiores departamentos dentro da empresa, no setor financeiro. Por exemplo, os grandes bancos, vocês sabem, tem um portal de notícias próprio ali, que demanda, então, profissionais multidisciplinares para poder produzir o conteúdo de lá e que são conteúdos voltados para seus consumidores ou potenciais consumidores. Então, estamos juntando aí jornalismo, informações públicas e publicidade. Então, para atender o mercado global, que é muito diferente do que era antes, a gente está fazendo uma coisa que tenho certeza que, inclusive, estamos sendo pioneiros nesse sentido de trazer uma formação com esse nome, que dizem esse comitê de mídia, unindo essas três graduações do ponto de vista tradicional, que é a publicidade, o jornalismo e as relações públicas. Isso já está acontecendo, a turma do primeiro semestre já tem essa estrutura. Em termos práticos, o que muda? É uma turma que veio aqui para se formar ou em publicidade, ou em jornalismo, ou em relações públicas. Mas, essas três turmas terão disciplinas de marketing, criação, técnicas de reportagem e prevenção e gestão de crises. Falei disciplinas que, antigamente, eram específicas de cada uma dessas áreas. E só um deles tinha, e hoje, os três vão ter essas disciplinas. E muitas outras, só para dar um exemplo de como funciona essa aproximação, essa integração. A gente está bastante contente com isso. E, para quem não está no primeiro semestre, já está mais avançado, a gente pretende também oferecer essa oportunidade através das disciplinas extras e das PDCPs, que são as oportunidades onde a gente vai poder também oferecer essas disciplinas para vocês. Fiz todo esse disclaimer aqui, para depois, agora, vocês poderem assistir os cases que são de publicidade, mas perceber ali como tem toques de expertise que são de outras áreas. Como tem muitos cases que envolvem a ideia de uma disseminação, de uma propagação espontânea, de um fato, de alguma notícia que é colocada. Então, aí, de novo, a gente está falando do festival que, antigamente, se denominava só de publicidade, mas que hoje usa técnicas que, às vezes, vêm de outros lugares, como relações públicas e jornalismo, se for fazer um olhar antigo, porque a gente nem fala, necessariamente, dessa forma. Posto isso, eu queria, então, primeiro passar a palavra para a nossa professora Irene, que vai fazer as apresentações dos nossos convidados. Obrigado, gente. Irene, por favor. Bom, bom dia para todo mundo, né? Tantos rostos conhecidos aqui. Gente, não é só um prazer ter esse pessoal aqui, é uma tremenda de uma honra. Por quê? Uma coisa é você ter uma pessoa aqui que foi para a Câmara e vai contar como é a experiência e tal. A gente tem três jurados, né? Isso quer dizer que não é mais do que pessoas que foram premiadas em Câmara. Porque ser jurado em Câmara não é para qualquer profissional, tá? Ser jurado em Câmara já é um tremendo de um prêmio em si, né? Então, realmente, muito obrigada. Eu sei que isso foi uma coisa que foi organizada pela Regina Augusto. Eu estou aqui de penetra total, tá? É que ela fez uma cirurgia de olho. Então, eu tive a incumbência maravilhosa de estar aqui com vocês, tá? Espero, Regina, que esteja tudo bem com você. Então, a gente tem aqui presente a Mariana Sá, né? Que é co-creative, ou seja, co-CCO da África Creative. Que, CCO, gente, eu vou fazer um pouquinho, algumas traduções, tá? Porque, talvez, gente que está entrando na facul para bater uma claquete, tá? Então, o CCO é Chief Creative Office, tá bom? Obrigada, Mariana. Foi um prazer. Obrigada, eu agradeço. E o Rafael Zig, né? Que é CCO da Sopo, né? Chief Creative Office da Sopo. Obrigada, Rafael, por estar aqui. E, remotamente, a gente ainda tem a Bianca Guimarães, tá? Que é sócia e diretora executiva de criação da MISTIV Nova York e ex-FAAP, gente, tá? E ela fez questão de estar aqui, mesmo que seja remotamente. Muito obrigada, Bianca. E eu sei que depois você está com a agenda complicada, porque ela vai receber os alunos da FAAP lá em Nova York, que viajaram para conhecer, visitar agências de lá, tá? Então, super prazer de estar com você aqui, Bianca. Obrigada, obrigada por me receber. O prazer é meu. Muito saudade da FAAP. Então, para mim, é uma honra estar aqui todo mundo com vocês. Antes deles contarem cada case e um pouquinho da experiência deles, eu queria bater uma plaquete sobre o festival, tá? O festival, gente, é o evento mais importante de agências e de clientes. Como o Eric estava falando, não é só um antes, lá atrás, inclusive quando eu ainda era agência, era um encontro de pessoal de criação, basicamente, tá? O festival evoluiu muito, principalmente nesse século, tá? Para vocês terem ideia, o primeiro festival, ele nasceu de uma dor de cotovelo dos diretores de cinema publicitário, tá? Por quê? Os de longa tinham um festival de cani. E o primeiro festival aconteceu em Veneza. Por isso que os leões, que são os prêmios, são inspirados nos leões da Praça de São Marcos, tá? E isso aconteceu em 54. Até 92, era só filme, gente. Só filme. Em 92, entrou Print e Outdoor. E aí, começou a entrar... Em 98, entrou Cyber antes de Rádio, que entrou em 2005. E daí em diante, o festival teve uma transformação absurda e que é incrível, porque eu acho que passou a refletir muito mais o que a gente vive hoje, né? Tirou aquele ranço de uma coisa também só de criativos, porque isso isolava a gente, né? E hoje eu falo que até o pessoal financeiro, de cliente, deve ir para começar a valorizar os orçamentos que são passados para eles, para entender o que é de qualidade de educação. Anyway. Ah, fechando o parênteses aqui, de cozinha. Mas é isso, tá? Então, ir e estar no festival é outra experiência absurda. Não é que você vai estar por tudo do que acontece dentro do festival, porque muita coisa que acontece lá, você fica sabendo através do Meio Mensagem, dos blogs e tal. Porque lá é tanta coisa, você é atropelado por tanta informação, que às vezes você fala, nossa, estou zonzo de tanta coisa, tá? Então, agora eu queria passar a palavra primeiro para a Bianca, já que ela tem uma agenda fechada, tá? E ouvir o teu case e essa tua experiência lá, o que você tem, você poderia dizer para os alunos que poderia ser bem rico para eles? Sim, legal, obrigada. Obrigada, obrigada. E aí, eu fui levada para essa agência, para Eugênio, uma agência focada no mercado imobiliário. E aí, depois de um ano quase, né, Eugênio, eu quis ter uma experiência fora do Brasil e acabei vindo para Nova York trabalhar na Thompson, que agora juntou tudo, né, o BBM. Mas, na época, era Thompson aqui de Nova York, fiquei quatro anos e meio lá. E aí, depois eu fiz seis anos na BBDO, até há quatro anos atrás a gente começar essa agência que chama Mischief, que é uma agência nova, a gente começou durante a pandemia, mas que está dando super certo. Enfim, posso responder um pouco de algumas perguntas, se vocês quiserem, no final sobre isso. Mas, a primeira vez que eu fui para a Cândido foi quando eu estava na JWT, então lá no comecinho, 15 anos atrás. E foi a primeira vez, a agência me levou, porque eu tinha uma campanha que tinha o potencial de ganhar Leão. E acabou, era o primeiro ano da categoria de Mobile, né, que até vocês estavam falando de quantas novas categorias surgiram. Naquele ano foi, Mobile era o primeiro ano ali. E aí, a gente ganhou o Leão de Ouro com a campanha lá, então foi a minha primeira experiência já indo no palco para receber o Leão, foi super especial. Mas, além de tudo, você começa a entender um pouquinho desse, do que é o do festival. E, de lá para cá, como os professores já falaram, mudou muito. Então, assim, esse ano que eu fui agora, eu estava com o cliente muito mais o tempo todo. Também minha posição, claro, mudou. Mas, acompanhando o cliente, acompanhando não só o pessoal da criação e, né, está lutando lá para comemorar. Mas, assim, muita, no meu caso também, sendo sócia de uma agência nova, muito cliente que talvez quer conhecer a agência, ainda traz de possibilidades de criar novas relações. Mas, no começo, né, era um pouco mais, muito mais sobre só o criativo e todo mundo lá para celebrar o trabalho, enfim. E, desde que eu fui da primeira vez, eu já fui algumas boas vezes e é uma experiência muito especial, assim. Então, todo mundo que tiver a oportunidade de ir em algum momento, acho que vale super a pena. conheço pessoas que já foram, assim, que chegaram e pediram para a agência, eu queria ir, me manda para a Cannes, eu pago o voo, você pago o passe, ou vice-versa, assim. Quem puder, de alguma forma, estar lá, ou arranjar algum tipo de engajamento para fazer alguma coisa. Acho que é super, super valioso. Mas, vamos falar, então, um pouquinho sobre o caso, o case aqui que eu escolhi. Eu escolhi, eu fui jurada de direct, de, de, desculpa, de direct, não. Eu fui jurada de B2B. Então, é business to business, é creative business to business. E parece uma categoria até, assim, chata, né? Porque você fala assim, nossa, business to business, que preguiça. Mas, no fim, mudou muito também o tipo de trabalho que é feito nessa categoria e teve muito trabalho interessante. Trabalho que você olha e fala assim, nossa, eu nem pensaria que isso é uma campanha de B2B, né? Muita coisa, assim, que é, por exemplo, a Heinz, fazer um Medicare Troop, fazer uma campanha para os restaurantes venderem Heinz. E é uma coisa que você, assim, só divertida, que você nem pensa, assim, nessa, em B2B mais no jeito que talvez a gente pensaria antes. Mas, enfim, foi super legal para a minha experiência de julgar. Mas, eu escolhi um case aqui para falar do que ganhou o Grand Prix de Social Influencer. E, engraçado, que você acharia que era um case super, assim, social first, mas é um case que é o componente principal, talvez não é nem o principal, mas o componente que você talvez falaria que é o principal, é o anúncio do Super Bowl. Então, o Super Bowl aqui, né, nos Estados Unidos, é onde todas as marcas fazem, primeiro que a mídia é super cara, então é uma coisa que, se você consegue comprar mídia lá, você quer dar muito valor, você quer ter certeza que a mensagem que você coloca lá é uma mensagem que todo o que vai vai se destacar. Então, é quando a maior parte do pessoal de marketing está mais aberto à ideia de fazer uma coisa mais diferente para a marca. Então, nesse caso, eles fizeram a marca CeraVie. Eu vou falar CeraVie, acho que no Brasil até é CeraVie, né, mas, enfim, não tem mais sentido falar CeraVie porque a ideia toda é baseada com essa parceria que eles fizeram com o ator Michael Cera, e para o nome dele ser Cera, e a marca CeraVie, eles criaram essa teoria da conspiração de que o Michael Cera, que é um comediante que você nunca imaginaria que teria a ver com uma marca de produtos de pele, assim, que são super focados em dermatologista, em pessoas que têm base nesse meio, você nunca conectaria os dois, e foi aí que foi a mágica dessa campanha. Mas, enfim, é um anúncio de Super Bowl, e, na verdade, foi muito mais do que isso. Tanto é que ganhou o Leão de, ou o Grand Prix, ganhou vários Leão, mas ganhou o Grand Prix de Social Influencer. Será que a gente passa o case antes de eu falar um pouquinho, assim o pessoal fica mais conhece, antes de eu falar, eu não preciso explicar tudo. Sim, pode ser, pode ser. Eu vou passar o vídeo aqui, e depois eu volto para você, então. Eu recebo este e-mail. O subjecto é king of skin care. Eu tenho a muito boa autoridade que actor Michael Cera tem sido hiding algo grande. Não, eu não vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Ele é o braço de skin care brando CeraVe. O que é que vai acontecer com Michael Cera? Ele tem um grande produtos. Ele é ok? Eu estou aqui com Michael Cera de CeraVe. Eu poderia ser de CeraVe, sim. Michael Cera senti-me uma box com o seu face todo em mim. Eu só espero que isso não é his head. Se human skin é paper, deixe-me ser o poema. CeraVe. CeraVe é Michael Cera de skin care brand. Ele vem de milhões de dólares em loja money. Michael Cera? O que aconteceu depois? CeraVe. CeraVe veio in and shut it down. Ele veio out with a statement saying there's no association with Michael Cera. Michael Cera did not develop CeraVe. Dermatologist did. Come back to Super Bowl 58 in Las Vegas. I'm Michael Cera. Human skin is my passion, which is why I developed this. CeraVe. Developed with Michael CeraVe. We like? They did a great job of doing social marketing, too, whoever did this. It was brilliant. I don't have any social media or anything. I don't even have a smartphone. I don't have any social media or anything. Bianca, estamos com você de novo. Então, assim, o sucesso da campanha se deu pelo fato de que ela foi muito além de um filme de 60 segundos no dia do Super Bowl. A marca criou essa antecipação enorme quando ela meio que provocou essa teoria de, tipo assim, existe uma relação, uma conexão entre o Michael Cera e o CeraVe. E, em vez de contar só com, assim, uma celebridade vindo lá para falar do seu produto, para estar, tipo, fazendo alguma coisa divertida, mas só um endócio, assim, de uma celebridade, a marca criou essa história toda que gerou essa teoria linkando a celebridade. E uma celebridade, uma celebridade muito improvável, né, como eu falei, com a marca. E isso gerou uma super expectativa. E isso começou quando a OVe, que foi a agência que fez a campanha, entrou, encontrou artigos, desculpa, encontrou antigos threads do Reddit discutindo essa coincidência entre o nome Cera e CeraVe. E aí, eles usaram influenciadores, influenciadores, assim, que discutem normalmente, tipo, teoria da conspiração, rumores online, para colocar fogo na palha ali e espalhar essa conspiração. Então, assim, olha que interessante, no momento que você está lá com o seu briefing, né, preciso fazer alguma coisa para, anúncio de Super Bowl para a CeraVe. E você vai pesquisar no Reddit, tipo, assim, o que as pessoas falam do seu produto? E eles vão lá e encontram, nossa, olha isso, olha, tem um link da galera, tipo, brincando, será que o Michael Cera é o dono do CeraVe ou está por trás do CeraVe? Está aí a ideia, entendeu? Então, assim, super legal essa coisa de, vamos ver o que a internet está falando da minha ideia, tipo, o que as pessoas, desculpa, da minha marca. Então, assim, como pesquisa, você começa lá e aí nisso eles botaram um foguinho nessa palha, levantaram esses, né, esses threads do Reddit, que discutiam isso e começaram a falar, é, é isso aí, ele está por trás dessa marca. E, ao mesmo tempo, né, que vocês viram ali no case, eles colocaram o Michael Cera autografando lá a pote de CeraVe do lado de fora de uma farmácia no Brooklyn, com ela carregando sacola de produto, um monte de sacola, assim, né, por Nova York andando. Então, assim, isso começou a chamar a atenção da mídia. E aí o toque final foi essa entrevista que eles armaram, né, nesse podcast, esse The Really Good Podcast, que ele levantou e saiu da entrevista no meio, quando ele foi questionado sobre a conexão com o Cervi. Então, assim, não foi, foi muito, é, quando você está, está nesse processo de criar uma campanha, às vezes você coloca no deck, que você apresenta, um monte de ideia em volta da ideia, né, você bota lá o anúncio, mas você fala, ah, antes a gente pode fazer isso, isso, e muito difícil você acabar fazendo todos os outros componentes. Vira e mexe, os clientes acabam só focando em um e talvez uma outra coisinha. E nesse caso, assim, foi do começo ao fim, bem planejado, e eles entenderam, o cliente, assim, viu a importância de cada momento para realmente as pessoas, tipo, começarem a falar, especular e falar, não, mas calma, será que é verdade mesmo? Mas que estranho, ah, não, tem alguma coisa aí, entendeu? Já gerar essa, antes do Super Bowl mesmo começar, já tinha, né, assim, já era um case super falado aqui. E aí, depois de semana da especulação, o comercial do Super Bowl finalmente, né, revelou que a conexão era realmente uma pegadinha, mas eu acho que aí tem uma lição muito interessante, você não precisa usar, também, um influenciador que faz sentido para a sua marca. Às vezes tem uma ideia mais rica em pegar alguém que seria o oposto da marca, claro, que nesse caso é uma conexão com o nome, mas, em geral, assim, às vezes a gente pensa, é quem que é a pessoa que representa a minha marca? E às vezes não precisa ser esse o partido, o ponto de partida. E, para mim, uma outra lição, assim, que a gente pode tirar desse case é que você não precisa seguir essa fórmula de fazer um filme teaser também, porque muitas vezes você faz o Super Bowl e os clientes realmente querem que tenha alguma coisa antes do Super Bowl, daí a gente pensa assim, não, tá bom, o que a gente pode fazer de teaser? que tipo de filme? O que vai ser, né, um anúncio de 15 segundos, de 30 segundos que a gente vai colocar? E, nesse caso, ter quebrado esse molde e usado, né, fofoca da internet, tentado fazer esse approach mais não tradicional, fez com que a campanha tivesse bilhões de visualizações e interações antes, na rede social, antes mesmo do dia do jogo. E acho que o último ponto aqui que eu acho que é super importante fazer é que, embora os comerciais do Super Bowl, eles muitas vezes usam o poder da celebridade como uma forma de gerar interesse, né, eles pegam assim, tá bom, imediatamente você pensa, tá, eu tenho dinheiro para produzir esse comercial, o cliente que é uma coisa grande, né, é, vamos pegar uma celebridade, vamos usar o poder da celebridade ali para, para impulsionar a marca, para gerar, para gerar, é, é, conversa. E o diferencial nesse caso foi que eles, assim, foi uma celebridade com uma conexão única com a marca, é, não podia ter sido nenhuma outra, então, às vezes, a gente apresenta ideia aqui, a gente fala assim, ó, esse anúncio é com o, sei lá, com o, é, Rob Lowe, mas também pode ser com esse, 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 outra celebridade que teria esse mesmo estilo, que está nesse mesmo ballpark de preço, de quanto custaria para fazer. Nesse caso, não tinha outra página de também pode ser com esse, 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 era assim, era essa pessoa, essa era a ideia, e o que é mais legal é que, no fim das contas, você nunca vai falar assim, qual que era aquela marca mesmo que fez o anúncio engraçado com o Michael Sarah, porque está lá a ideia, né, e tem muito anúncio legal que realmente usa celebridades, que também poderiam ter sido outras, mas, é, o poder de, às vezes, você não lembrar do anúncio pela celebridade só, e você ver o link na campanha, e a ideia ser a, o que está tomando a frente, e não o nome da pessoa que você escolheu, eu acho que é muito importante também. É, mas eu falei bastante, enfim, foi uma dessas ideias que a gente viu, e aqui fiquei com, fiquei com, assim, ai, porque eu queria ter feito isso, sabe, então, eu acho que, é por isso que eu quis trazer esse case, porque eu achei que, enfim, foi tudo feito muito bem, além da ideia ser legal, o craft, na hora de, de trazer a ideia para, para virar, fazer a ideia virar real, foi impecável, e tudo foi muito bem pensado. Obrigada, Bianca. A sua explicação... A sua explicação foi super rica para entender melhor, porque, às vezes, a gente realmente vê o videocase e não tem todos esses detalhes, né, é muito legal, muito obrigada. Irene, se eu pudesse pontuar duas coisas de que Bianca colocou, Bianca, acho muito interessante, talvez você tenha mais informações que a gente, por conta disso que a Irene falou, né, vendo só o videocase não tem tudo ali, mas simplificando bastante, é um case que, basicamente, de mídia paga, me parece que só teve uma inserção do Super Bowl, todo o resto são outras estratégias de divulgação, né, que envolvem earned media e marketing de influência, né, então outras estratégias fora da mídia tradicional, né. E outro ponto para pontuar é que se você for resgatar, né, aquele exercício que a gente faz em sala de aula de qual era o briefing dessa campanha aqui, né, qual era o briefing dessa campanha, deixar muito claro o diferencial desse produto, que é um produto feito por dermatologistas, pessoas especializadas, né, muito técnicas, especialistas naquilo, dermatologistas, e não qualquer um, né, então não era o Michael Serra, com certeza, né, só que isso só foi anunciado lá no Super Bowl, onde a gente reforça, não, não é uma celebridade, são dermatologistas que fazem, então tá passada a mensagem de um jeito muito legal e criativo. Exato. E acho que tem um... Que legal que você contou isso, porque, é, às vezes é muito assim, faz uma coisa diferente só para ser diferente, ou só para ser, é, para ser... A gente fala muito aqui de sobre o poder da estratégia, né, e de planejamento, e nesse caso você tem razão, você falou que eu acho que o ponto mais importante, isso tudo foi feito a serviço de passar a mensagem de que esse produto é feito por dermatologista, então, no fim das contas, eles não só fizeram uma coisa divertida, maluca, ai, vamos fazer, olha como é que são, é para fazer um ponto mais importante para a marca, o takeaway foi, esse é o creme que você vai se você quer alguém que você confia, que é feito por pessoas, né, que você quer credibilidade, dermatologistas. É, e pensando no mercado, né, se a gente lembrar que hoje todos os influenciadores estão lançando produtos, né, de cosméticos, digital, assim, eu acho que é uma bela resposta que é para evidenciar essa manobra, né, dando prosseguimento, a Mari vai falar agora, né, e eu peço desculpas, conta um pouquinho de você, e aí você conta do seu case, tá bom? Deixa eu só fazer uma interferência antes, perguntar se Bianca continua com a gente ou você precisa sair, Bianca? Eu posso ficar, até o pessoal chegar aqui, vocês que me falam, vocês me dizem. Então, vamos ficar, você continua com a gente, ouvindo a gente, então, para você precisar, se interrompe. Vai lá, Mari, obrigada. Tem uma coisa que a Bianca falou, que eu adorei, que é assim, ela falou, ah, eu trouxe esse case porque eu tive, eu achei, eu queria ter feito ele, eu acho que, cara, uma boa parte da graça do festival é a gente chegar lá e ter inveja de algumas coisas, né, você chega e olha e fala assim, gente, como eu queria ter feito isso. Daí fiquei com isso na cabeça, assim, dentre as muitas coisas que o festival tem de legal, tem essa coisa da gente se inspirar. Mas, enfim, sou a Mari Sá, eu comecei a minha carreira em Salvador muitos, muitos anos atrás, eu me mudei para São Paulo, vim trabalhar na DM9 na época, em 98. Eu fui jurada em Cannes em 2007, quando ainda tinham poucas categorias, a outdoor tinha acabado de se separar de print, porque era print, outdoor, e depois virou outdoor, então eu vi bastante essa evolução, assim. Hoje são 30 categorias, se não me engano. Esse ano eu estava olhando no painel. Então, 33 categorias e dentro das 33 você tem mais umas 30, 20, 30 subcategorias. Então, é uma loucura. Faz com que a gente, como jurado, tenha que discutir muito o critério que a gente usa, o que é impactante, o que não é. A maior parte das campanhas hoje, é uma coisa que até o professor falou aqui, são multidisciplinares, então... Nem terminei de contar a minha história, já entrei no festival, né? Aí, bom, eu trabalhei 10 anos na Globo e agora eu voltei para a agência como co-sissor da África. Resumindo a isso. Mas eu julguei a categoria de direct esse ano. A categoria de direct, ela tem uma explicação do festival um pouco complexa, mas no fundo o que ela é? Você tem que usar dados em sites para falar com uma audiência específica e obter uma resposta mensurável dessa audiência. Então, tem muito a ver com o target, tem muito a ver com falar a mensagem certa, na hora certa, para quem quer ouvir. E a gente procurou usar esse critério. Porque, assim, a maior parte das campanhas, eu acho que a Bianca citou um caso que é uma campanha que está em social, mas poderia estar em milhares de outras categorias. Então, quando a gente julga uma categoria, a gente tenta procurar ver se a origem da ideia é muito conectada com aquilo que a categoria prega. Por exemplo, se os leões de ouro de direct são direct mesmo. A ideia está mais forte ali. Fora isso, o festival é muito interessante em termos até de inovação. Não é só sobre propaganda, muito pelo contrário. Tem cases que as soluções, inclusive, vêm de tecnologia ou vêm de produto. A gente via muito isso. Às vezes, a solução para uma questão é um produto. Os caras inventaram um produto novo. Na minha categoria, tinha um que era um protetor solar que não danificava o oceano e ainda tem um mineral que ajuda a reflorestar os corais. Então, não é propaganda. Isso é uma solução de direct que é um produto. Então, eu acho que é um festival que passa muito por soluções para os problemas de negócios das marcas. Se for propaganda, ótimo. Se for tecnologia, ótimo. É por isso que tem tantas categorias. O case que eu trouxe é um case, de Xbox, que ele é muito interessante. Depois eu acho que eu falo melhor. Acho que é legal ver o case e depois eu falo. Mas o que a gente achou interessante, além da ideia ser extremamente inovadora, porque isso tem que ser para ganhar lá, é uma ideia que vocês vão ver que ela tem um pé no digital e um pé na vida real. Que eu acredito que é muito o que a gente vive hoje. Que não existe um mundo offline, um mundo online. A gente já nem sabe mais onde é que a gente está. A gente tem a vida real, a vida virtual, e é tudo meio misturado. E cada vez mais vai ser assim. E essa é uma ideia que passa muito por isso. Então, acho que a gente vê o case. Depois eu falo um pouquinho. Webster for Bromley. Scores! A Football League Club for the first time in their 142-year history! They're way ahead of us. In size of club, in finance, everything else. Football Manager is the most realistic football simulator in gaming. You don't control the players, you manage the team. I'm going to speak to the manager of Bromley FC. He wants to play a gamer to join his back-up and start. It's a tie-in point before his exact situation. I think you're bigger. This is why I've been playing this game for the past 20 years. I'm a Football Manager. It's like Moneyball, but with games. I'm a Football Manager 2024. This is a real job. I gave myself about a 5% chance that I'm recently banged and I got the job. I can already feel you want to do the press. I need to then just make sure he realises that this is a real tight and real job that we're doing. In terms of what I kind of learnt from Football Manager and what I'm brought into the job is analysing all of the data points. Thank you for watching! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! . 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 o quanto da Microsoft tinha apostado numa ideia dessa. Isso que se destacou, assim, eu acho, entre todas as outras peças que a gente viu. Eu acho que é isso que mais alguma coisa eu falo. Pegando o gancho no que você estava falando, eu vejo muito hoje os clientes passarem o briefing dizendo ah, e a gente acha que os influenciadores são esses. E é tão engraçado, porque há algumas décadas atrás, às vezes a gente recebeu o briefing do tipo, ah, e os globais que a gente quer no campanha. Ou seja, eu acho que os dois cases que vocês trouxeram são... Um é famoso, mas não para aquilo. E esse é anônimo. Então, é como você, inclusive, uma marca é capaz de construir o seu influenciador. E esse influenciador vai estar muito mais relacionado com a marca do que qualquer outro, porque o outro já era famoso. Esse foi construído com a marca. E com uma, obviamente, uma tremenda de uma estratégia e tal. Com uma associação muito forte, realmente. Eu falei diferente, mas agora tem mais semelhanças do que diferenças quando a gente pensa, né? Tem a improvabilidade do influenciador em questão e tem a proximidade com a marca. No caso do Michael Serra, o nome, no caso dos skills que ele tem no game. Exatamente. Então, eles foram muito no core do que eles tinham, do que eles queriam vender. Além disso, esse queijo de Xbox também ganhou Lion, Titânio. Ganhou o Grand Prix Indirect e ganhou... Era um dos leões. Só para bater outra claquete. Dessas 33 categorias, Toda categoria elege... Faz o short list, faz a primeira peneira. Depois, seleciona os bronzes, os pratas e os ouros. E entre os ouros, é escolhido o Grand Prix. No Titânio, são escolhidos os lions, que são poucos. Não é prata, bronze e ouro. São escolhidos alguns lions de muitas inscrições. E é escolhido só um Grand Prix. Então, a categoria Titânio é realmente uma categoria extremamente desafiadora. E é o creme de la creme do festival. Super obrigada, Mari. Obrigada. E agora, Rafa, a bola está contigo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de você e aí entrasse no teu case. Tá bom, tudo bom. Eu sou de Floripa. Comecei lá a carreira de publicidade. Me formei lá. Comecei em Florianópolis. E aí, durante até o meu curso de publicidade, eu comecei a fazer um blog sobre publicidade para estudar cases de Martim Viral. Até o final de eu conheci o Eric. Lá atrás, né? O Eric também, né? Tinha um blog. A gente ficou trocando muitas figurinhas nessa época, assim. e vinha muito para São Paulo para eventos, né? Para conhecer as pessoas. Blog, camp. Teve uma série de coisas que rolaram. E eu comecei como diretor de arte, estagiário, né? Diretor de arte júnior. Ao fazer o blog, começou a pintar oportunidades em São Paulo para a área digital, assim, das agências que estavam formatando, tanto dentro das agências que já atendiam os clientes com verbas milionárias, etc. quanto uma nova parcela de verbo ali que surgiu para fazer exclusivamente digital, né? E tinham agências especializadas nisso, né? Até a engraça hoje está cada vez menos comum isso. E aí eu vim para cá, na verdade, primeiro lá eu fiz essa mudança de carreira para ser social media. Na lista de redes sociais, gerente de redes sociais e vim ser gerente de redes sociais em São Paulo. Então, é uma coisa meio não muito padrão para a criação, assim, né? Que você sempre começa ou como diretor de arte ou redator, mas por conta da multidisciplinaridade que foi se formando ao longo do tempo. Por isso é até muito legal o que o Eric estava falando, né? Da possibilidade de vocês pegarem diferentes disciplinas que não necessariamente estão até em publicidade. Criou essa necessidade mesmo, né? De profissionais que consigam ter uma consciência, uma ciência vai dessas múltiplas formas de se comunicar com o público para poder fazer cases incríveis como esses, assim, né? Tipo, cara, tem que saber um pouco de tudo, né? Ah, como é que funciona o... Pô, lá o fórum do Reddit, né? E lá no fórum do Reddit está atento ao que estão discutindo sobre a marca para pinçar uma ideia de lá, mas saber como fazer essa conversa acontecer para que as pessoas, de fato, abracem aquilo e comecem a conversar. Então, era uma nova forma de pensar mesmo, assim, até essa entrega de comunicação que hoje os profissionais, né? Tipo, já vêm muito com esse chip, né? Tipo, diretores de arte, redatores, etc. Já tem que ter muito esse olhar de como uma conversa acontece nas redes para que eu faça campanhas onde uma marca vira essa conversa, né? Então, acho que foi muito daí a minha pilha, curiosidade e vontade e paixão por publicidade, assim, de como fazer, então, as conversas acontecerem em torno de marcas e tudo mais. E aí eu fui, né, tipo, para São Paulo primeiro na Cubo CC, depois passei muito tempo na África, fiquei seis anos na África, fazendo o BEV, Itaú. E aí eu fui para a consultoria, Accenture, que é o Accenture Song, né? Que era Accenture Interactive. e voltei para a agência de publicidade na DPZT, que virou galeria depois, mas eu saí antes de virar galeria e fui para a Soco. Estou há três anos e meio na Soco, muito fazendo uma... A missão principal que eu cheguei era como tirar a Soco de um lugar, de uma agência de digital, vamos dizer assim, né? Que era mais focada em internet, mídia, conteúdo, para ser uma agência de marcas, né? E hoje a gente, felizmente, conseguiu, tem várias marcas que a gente atende, como Estela Atuar, Corona, Dove, a gente faz institucional de Dove no Brasil. Enfim, aí tem muitas marcas que a gente está atendendo. Agora na Antártica a gente fez durante três, foi umas três anos a gente foi à agência de marca ali e continua com uma relação com o futebol feminino, enfim. Enfim, muita coisa aconteceu nesse período. E por conta desse trabalho de Soco, eu acho até que surgiu o convite para fazer parte do júri de Entertainment Lions for Sports, né? Que acho que a gente, nos últimos três anos, a gente fez muitos trabalhos legais e premiados em Cannes relacionados a Guaraná, Antártica e futebol feminino, né? Como a gente conseguiu ressignificar o patrocínio da marca que passava muito por só anunciar que era patrocinador, para ser, de fato, assim, começar a agir nessa causa. Tipo, como a gente faz o futebol feminino ser maior, ter mais visibilidade, dar mais espaço, diminuir esse gap, né? Que existe. Então, a gente fez campanhas, por exemplo, presas nos 80, que a gente colocou jogadoras de futebol para embarcarem para as Olimpíadas de Tóquio usando elementos dos anos 80, assim, um boombox, um fone de ouvido velho, uma coisa para fazer um ponto de que o salário que elas ganhavam naquele momento é o salário que os homens ganhavam em 1980, sabe? e coisas do tipo. Então, acho que aí surgiu esse convite, foi muito legal ter participado do Júri, né? Porque eu acho que é uma oportunidade de você trocar com pessoas, com critérios que variam, assim, né? Tipo, cada um tem a sua vivência dentro do Júri. São 10 pessoas, no caso de Intergainment lá do Sport, eram 10, e 10 pessoas de tudo quanto era lugar do mundo, assim, né? Tipo, Singapura, né? A gente tinha gente da Austrália, do Chile, né? Estados Unidos, e pontos de vista muito diferentes. Aí você tem que chegar num lugar em comum, assim, nessas discussões. E é daí que surgem, né? Tipo, os vencedores que, putz, são unânimes e as injustiças também, né? Que a gente, putz, como assim eu ganhou aquele... Putz, mas ele é muito... Talvez seja muito significativo pra gente aqui, mas globalmente ele não consegue alcançar esse mesmo olhar, vamos dizer assim, pra uma ideia criativa, né? E aí eu acho que vários dos aprendizados que surgiram na categoria de esportes eu vi também acontecer em outros lugares, assim. E eu nem elegi... Eu acho que todos nós aqui, não sei se todo mundo... Talvez o case da Mari seja da categoria dela também, né? Tava em Directs também, né? O... É o Grand Prix. Já a Bianca escolheu um case que não era da categoria dela e eu também escolhi um case que não é da minha categoria pra fazer muito um ponto... Mas que tem vários dos aprendizados que estavam lá nos cases de esportes, mas muito pra mostrar, assim, o quanto dá pra gente conseguir um olhar criativo, um olhar que saia do lugar comum, mesmo pra produtos que a gente não espera, né? Então eu peguei o Grand Prix de Pharma, né? Pra falar de remédio. Dramin. Remédio pra enjoo. Puta, não dá pra ser criativo. Ah, fazer Coca-Cola é fácil, né? Tipo, fazer essa Guaraná Antarctica, pô. Beleza, coisa divertida e tal. Mas, puta, não fala de remédio. O que vocês imaginam, né? Começa a tentar confabular ideias pra um remédio de enjoo, sabe? E eles conseguiram encontrar um ponto de vista muito único pra trazer a criatividade à tona e conseguir resultados de marca, de negócio pra isso, sabe? Então eu acho que é legal a gente ver o case e eu faço os pontos em cima do case e depois a gente vê. Dramin, eu estou writing you on behalf of the barf bag community. We've noticed for a while that quality barf bags are getting harder to find. People rarely use them anymore and they certainly don't appreciate them. Your product works well but we wonder if it maybe works a little too well. Would you say that Dramamine is killing the barf bag? Man, Dramamine sucks. If they died they should die with dignity. It was jalapeno linguine. But it just comes out and it sprays all over Felipe. Right now I've got about 7,500 different ones. Who has Dramamine been hurting for 75 years? Barf bag collectors. to collect something that no one else collects. Apparently you throw up and then disappear. That was so cool. Yeah. It's bigger than the brand. It's a great exhibition because it's fabulous. You ever know what to expect when you get into a barf museum? If you can save them would you? Not for barfing. This is not a barf bag. Dramamine is celebrating its 75th anniversary of both Dramamine and the invention of the barf bag. Sickness of drugs has it so affected the last barf bag? Wow. That is weird. So, it's the type of case that, first, I think it's part from things in common from the two cases previous, which is how to find a story that is shared with people, but that the product is at the center. Like, if we take the first case of Michael CeraVie, etc., it's the product that is the topic. I'm not trying, I'm not trying to get a camera on a subject more than the product to try to bring the product back. And then, it's lost. The people are talking about the subject but they're talking about the product. So, here is a lot about to make a homenage, a despedida at the height of a iconic item. Even in the fichae técnico they say things that are not here, for example, that the saco of vômito was created in the same year that the Dramin was created. So, it was simultaneously but the success of the Dramin, they show it on the graph, the Dramin was there and grew quite a lot of vendas and the saco of vômito was lost in the relevance. So, you promote essa despedida de um ícone, um concorrente, vamos dizer assim, de certa forma, reforça o ponto de vista de que Dramin é o melhor remédio para enjoo também. Eu acho que tinha um desafio deles no briefing que era como que eu consigo me diferenciar de certa forma dos genéricos que estão vindo aí para outros remédios ou opções para remédios de enjoo. Então, você se colocar como, bom, eu matei o saco de fúmito, um ícone cultural. É muito legal. E até pegando, colecionadores de saco de vômito que é super curioso fazendo documentário sobre isso. Existe uma curiosidade, como assim, esses colecionadores de coisas curiosas, sei lá, de chiclete de famoso. O cara joga fora, o cara pega o chiclete e ele coleciona. Um colecionador de saco de vômito, putz, tem o interesse de ver um documentário sobre isso. Tanto que foram até selecionados para o Tribeca Festival, que é um dos maiores vestibais de novos filmes e documentários e por aí vai. Então, é legal furar essa bolha também da publicidade e virar uma coisa de entretenimento para as pessoas. Assim, porque tende a ter mais conversa ao redor daquilo. Acho que todos os cases, incluindo esse, essa importância e relevância para a história acima de qualquer formato é muito significativo. Porque a gente já passou por um período, uma fase da publicidade onde às vezes a gente estava mais preocupado com qual era a melhor forma criativa de preencher um formato. Eu tenho um War of Home. Então, vou fazer um War of Home que o cara vomita e aí sai um remédio. Sabe? Tá, isso vai virar um assunto ou vai ser uma coisa super pontual. Hoje a busca é muito por como virar um assunto. Como se uma conversa e usar o War of Home é a favor desse assunto. Então, vou usar o War of Home para ser o pôster do documentário para levar as pessoas ao cinema e já faço o meu ponto de que, para mim, para fazer uma homenagem póstuma, vou dizer assim, ao saco de vômito. Enfim, super curioso. É uma coisa que gera assunto, gera conversa e faz o produto também estar ali no centro. Eu acho que é um dos desafios diários nossos. Porque nem sempre o produto vai estar no centro de uma conversa. Eu acho que a gente viveu isso agora recentemente, por exemplo, para a Corona e Olimpíadas. A Corona não vai estar no centro da conversa das Olimpíadas, mas o ponto de vista dela pode estar. O ponto de vista de Corona era não celebrar só a medalha de ouro, mas celebrar os momentos de ouro, momentos que são incríveis nas Olimpíadas. e, por sorte, as Olimpíadas estão repletos desses momentos. Então, celebrar, por exemplo, como ao final das Olimpíadas a gente celebrou a Ana Sátila, que ela não ganhou nenhuma medalha de ouro, mas ela foi, ela virou um meme, todo mundo ficava falando daquela atleta de canoagem, que tipo, nossa, a mulher foi a mulher que mais trabalhou durante as Olimpíadas. Ela teve, parece que, 13 próprias. Ela desceu 13 vezes a cachoeira de canoa e tal. E começou a virar um assunto na internet, todo mundo fazendo meme, quando essa mulher não parar de trabalhar, eu abro a torneira, ela sai, eu não tenho medo de abrir a torneira, ela sai, eu ligo a canoa. Então, a gente pegou e patrocinou as férias da Ana Sátila, sabe? As merecidas férias da Ana Sátila, né? E se torna um assunto em comum. Então, eu acho que é essa busca que a gente vai fazer sempre pra qualquer case, seja o Xbox, né? Tipo, seja o CeraVe ou seja um remédio pra mim, né? Onde eu vou encontrar esse ponto em comum de conversa, que eu vire um assunto pras pessoas e que aí sim eu utilizo todos os meios necessários pra ampliar o alcance disso, pra estar nesses diferentes pontos e impactar as pessoas de alguma forma. Então, acho que isso, pra resumir, é um pouco isso que eu penso sobre comunicação no geral hoje, assim, que faz no case ser vencedor em carinho também. Acho também que tem um ponto extremamente interessante nesse case que você levantou, é que Dramin, é Dramin, né? é uma marca já tão consolidada porque o cliente teve a ousadia de um olhar pra concorrência, né? Que é outra coisa que muitas vezes a gente vê eu quero ganhar X de percentual de mercado ou tal. É como é que eu consigo trazer uma marca que já é líder pra uma conversa do dia a dia, de uma relevância que o remédio não tem, né? Então, eu acho que além disso, os três cases que vocês trouxeram me lembra uma coisa que, por exemplo, também está no briefing dos clientes que é always on, né? A gente está always on. A gente está always on. Não é a marca só. até o ponto, e eu acho que isso é uma virada muito grande de chave pra gente que trabalha com comunicação, é como é que eu consigo ganhar relevância nesses momentos e eu fazer uma navegação da minha campanha, não são peças isoladas, né? as peças se comunicam, a campanha se comunica entre si, né? Ou seja, existe uma navegação de campanha, né? E eu acho que isso fala bastante pra eles e tal, quando a gente fala de flow de campanha, tudo, principalmente no TCC, né? E se alguém ainda aqui, algum de vocês quiser comentar ainda alguma coisa, senão eu vou abrir pras perguntas que eu acho que eles devem estar, assim, ansiosos de soltar em cima de vocês as perguntas que eles têm. Eu queria fazer uma pontuação, então, enquanto vocês pensam em perguntas, que também acho que une os três esqueça aqui, por coincidência ou não, Porque talvez se a gente abrisse pra mais também viria isso acontecendo, mas é que estava no final da fala do Zig, de como que, se a gente for olhar em particular as agências de publicidade, a área toda está passando por uma grande revolução, mas o departamento de mídia, né? E a gente está aqui com o professor de mídia aqui, está passando por essa revolução em particular que o Festival de Cannes acho que aponta como uma tendência, não só desse ano, mas dos últimos anos, onde a mídia foi usada dessa maneira, Zig, que você falou, né? A mídia paga não é usada necessariamente pra fazer o anúncio final, né? Da chamada ali, compre tal coisa, mas no caso do case que você trouxe, pra fazer o anúncio da exposição que a marca está fazendo, né? E aí, ainda dentro dessa ideia de mídia, sair do pensamento restrito às mídias tradicionais e pensar que tudo pode ser mídia, né? O mais óbvio pra gente hoje em dia são as pessoas influentes nas redes sociais também, pode ser um canal de comunicação da marca, mas esse case mostra que, assim, os espaços de entretenimento, de cultura, de informação, são espaços onde, há muito tempo atrás, publicitários conseguiam enxergar isso restritos a, por exemplo, antiga agência New Content que fazia a revista de bordo da TAM. E hoje a gente saiu desse lugar da revista de bordo só pra ir fazer uma exposição pra falar do fim do saco de vômito, pra fazer um documentário e ainda lembrei, nesse caso não aparece ali, mas lembrei de Dove que fez um curta pra falar sobre diferentes tipos de cabelo e de fato ganhou o festival de Cannes de cinema de melhor curta de animação. Então, foi um filme publicitário ganhando espaço só pra voltar aquela tua fala inicial, foi um troco assim agora, a gente não tá ganhando festival de Cannes, a gente tá ganhando festival de Cannes de cinema, mas enfim, abrindo esse leque de que a publicidade tá em todos os lugares. Posso falar de um que eu lembrei agora, você falou, super divertido, que é uma marca já funcionada, que ideia de que em Nova York um calor infernal sem grau e tal, e aí os caras fecharam o cinema e não tinha nada, era só, eu não lembro o que que passava na tela, o fato é que era um lugar gelado, 90 minutos, acho que era só cenas de arte, vento, não era uma ideia, então você entrava lá só pra ficar no ar-condicionado, então era a sessão, uma ideia, não era nada, era só um refúgio pros novaiorquinos, estamos suando pra caramba, e os caras fecharam uma sala no meio da rua, mas ela era uma experiênciazinha, assim, muito legal. E essa lógica também de a gente cada vez mais você conseguiu uma mídia conquistada, vamos dizer, que é fazer as pessoas falarem da sua marca sem necessidade de um funcionamento de mídia, mas usar a mídia pra alavancar essa conversa porque você não conseguiu chegar de forma espontânea, e aí você, bom, agora vou então ocupar o espaço de mídia e até com os aprendizados do que você viu acontecer de conversa espontaneamente, tipo, ah, pegou mais com tal público, as pessoas falaram disso, disso, daquilo, então vou usar isso, isso, aquilo como mensagem principal de peças de mídia pra poder fazer essa conversa ser alavancada a partir de espaços de mídia comprados, assim, eu acho que muda um pouco a lógica também, até na compra de mídia de muitos casos, assim, de campanhas, né, fica mais assertivo, inclusive. Bom, e agora, gente, a bola tá com vocês, quem é, já tá lá a Anne levantando o braço, fala, Anne. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou vocês alunas da FAP, no fomeiro passado, e eu tenho um carinho muito grande pela instituição à Cria. E também, saber que tem grandes nomes brasileiros da publicidade sentada nas cadeiras que vocês tentaram é assim. Incrível. Porque colocam um sonho muito grande, colocam o nosso sonho onde vocês estão sentando, entendeu? Então, é muito legal. A minha pergunta é, acho que o mercado publicitário, ele foi bem, não sei se surpreendido, enfim, mas me surpreendeu quando a Cany Lions comprou o F. E aí, eu queria saber, vocês, como jurados, como vocês acham que isso vai influenciar os próximos festivais? Como vocês acham que a parte de efetividade, enfim, para além de só uma boa de uma ideia, como vocês acham que vai influenciar? Bianca, quer falar? Então, o pessoal acabou de chegar, eu não consegui ouvir a pergunta direito porque estava ruim um pouquinho o microfone aqui para mim, então vou deixar vocês responderem, eu vou agora então me juntar ao pessoal, a não ser que a pergunta era especificamente para mim, eu posso responder nesses aí. Não, não era não, acho que pode, fique à vontade, então, muito, muito, muito obrigado pela sua participação aqui, vou pedir uma última salva de palmas para vocês. Manda um abraço e um beijo para todos que estão chegando aí. Obrigado, Bianca. Pode deixar. Obrigada, pessoal, tchau, tchau, adorei ouvir vocês. Gente, eu começaria a responder um pouquinho do que a gente já falou aqui, eu acho, assim, a solução para um desafio de comunicação de uma larga passar muito por eficiência, né, e acho que a gente falou muito sobre multidisciplinaridade, então, acho que o F, principalmente o F, o Festival F, antigamente, ele era bem diferente, ele era só sobre eficiência e era só sobre dados e só sobre número e Cannes era muito sobre criatividade e formato e eu acho que assim como o Festival de Cannes, como a gente falou muito aqui já, ele vem caminhando para uma coisa de multidisciplinaridade, de soluções diferentes, seja a sala de ar-condicionado, seja o influencer, seja, né, que é uma coisa muito mais desformatada, contanto que gere assunto e gere conversa, o F, ele vem caminhando para um lado de solução mais criativo, então, eu acho que eles naturalmente vêm se encontrando, assim, faz um tempo, eles também vivem em direção um ao outro, né, quando você, eu julguei mais Cannes do que F, no caso, mas assim, as últimas vezes que eu vi os cases de F, eles ganham cases muito parecidos e com muita criatividade, eu acho que as marcas entenderam que não basta só que dados e resultados sem um uso apropriado daquilo é commodity, né, todo mundo tem os dados hoje, então, o resultado, o número é número, mas se você, quanto mais criativamente você usa isso para realmente gerar um impacto para a sua marca, melhor, então é natural que eles tenham vindo se encontrando, assim, e eu acho que a maior parte dos festivais hoje vai tender a entregar multidisciplinaridade, criatividade, solução e eficiência, consequentemente. Eu acho que até essa compra é quase uma consolidação de movimento que já vem acontecendo até dentro de Cannes, assim, né, cada vez mais clientes interessados, né, tipo, em como ser mais criativo, e eu acho que o interesse dos clientes fez o festival criar novas, novas categorias, tipo essa de B2B é recente, tem de efetividade até dentro, creative effectiveness, que começou a surgir algumas categorias e que é maravilhoso para a gente de criação, porque nenhuma ideia sai sem o investimento do cliente, assim, sabe, tipo, ideias boas não saem sem um cliente querer fazer e a gente passou por um período, talvez, grande no mercado de ter que convencer quase que como ah, investe no paralelo aqui nessa ideia que a criativa a gente faz no dia a dia aqui de qualquer jeito, então ter um encontro dessas duas coisas é o melhor dos mundos para a gente, porque é grana grande para fazer ideia boa, sabe, e não uma grana separadinha para o prêmio, onde eu vou lá e vou fazer três coisinhas e aí, legal, fiz a minha graça aqui, então não, tipo, que foi muito até, a gente viu acontecer esse ano, acho que uma das tendências, vamos dizer assim, campanhas grandes parrudas de marcas históricas, enfim, ganharam como mais criativas, né, eu acho que o GP de Titânio, né, de DoorDash, que é uma marca tão conhecida, mas é uma campanha de promoção que a gente estava falando, Antara, código de promoção, sabe, conseguiu ganhar, acho que por isso, assim, acho que tem um pouco nessa provocação mútua do lado do cliente, eu quero, sim, ganhar prêmio com cana e tal, mas eu não quero ganhar prêmio só por ganhar, eu quero ganhar um prêmio que me credencia até internamente como cliente, assim, eu digo, caramba, ele ganhou com aquela campanha que ele botou, não sei o que, que foda, né, o cara, além de fazer muito bem o trabalho de marketing, ele faz de uma maneira criativa, então está virando diferencial para cliente também, então acho que toda essa movimentação favorece a criatividade, assim, e uma última coisa muito rápida, eu acho que na pesquisa Scoping, que eles fazem uma pesquisa com profissionais, os líderes de marketing e líderes de agência perguntando muitas coisas, enfim, e uma das perguntas é qual que é a premiação que eles mais valorizavam, né, cana é disparado em primeiro lugar, aí, tipo, sei lá, uns 10 ou 20% abaixo vem F e depois tudo se mistura, assim, meio irrelevante, mas as duas maiores premiações que os clientes e agências gostariam de ganhar e ser reconhecidos são cana e F, então é legal, você acha que um vai se contaminar pelo outro, né, tipo, o F vai ter que, pô, vamos valorizar mais a garantividade e cana já está nesse caminho de vamos colocar a efetividade como um dos pontos importantes para uma ideia acontecer, porque só ser uma ideia sem efetividade vira, sei lá, além disso, o Creative Effectiveness é uma categoria interessante mesmo, porque você, o Creative Effectiveness avalia a efetividade dos leões de ouro do ano anterior, então é uma categoria já feita para você reescrever, ela é completamente diferente das outras, ela vê o que aconteceu, aquela ideia maravilhosa no passado, mas e aí, qual foi o impacto? então as que mais impactaram ganhou nesse ano, é menos sobre originalidade nesse caso, e muito mais sobre eficiência, né? Eu acho que também tem um fator que é para contradizer um histórico que acontecia, que é, se é criativo ou não vende, se vende ou não é criativo, as duas coisas, ou seja, a criatividade está reforçando o porquê daquela campanha ser eficiente, né? E trazer resultado, então eu acho que são determinados paradigmas que estão sendo quebrados e ajudam para caramba a gente, né? Porque os clientes hoje, que a gente estava conversando antes, né? Os clientes hoje já estão buscando a criatividade como meta, que é o que a gente estava falando da B, em BEV, que foi pelo segundo ano consecutivo o cliente do ano em Cannes, né? Com cases maravilhosos, né? Aquele Budweiser do ano passado, do ano atrasado, eu acho que era do farm orgânico para... É, que é maravilhoso, né? mais alguma pergunta? Falar? Oi, eu sou o Nathan, eu faço, eu estou no quarto semestre de PP, estou nervoso, desculpa, mas eu queria perguntar, é uma pergunta um pouco aberta para qualquer um de vocês responder, mas eu queria perguntar sobre como vocês exercitam a criatividade de vocês, porque, por exemplo, é algo que eu sou muito apaixonado desde sempre, e eu, por exemplo, algo que eu aprendi, na verdade, com a Irene, no semestre passado, é ver, tipo, uma campanha e pensar o que eu faria diferente, não exatamente como uma crítica ruim, mas como eu, por exemplo, tentaria fazer diferente. Eu queria saber algo que vocês fazem. se vocês fazem, se eu não tiver também, né? Eu sempre que pergunto um pouco sobre exercício criativo, uma das coisas, eu acho que cada um tem um processo criativo próprio, tipo, maneiras de gerar ideias mais fácil, tem gente que prefere, sei lá, ficar com o papai com a caneta na mão, desconectado e ficar pensando em ideia, trocando ideia com alguém para ter ideia. Tem gente que, sei lá, sai para caminhar, tem gente que cada um tem o seu processo. O meu sempre foi muito de exploração, assim, de ir a fundo no problema, sabe? Acho que a melhor resposta, as melhores ideias vêm, eu acho que, dessa imensão. Acho que até uns cases aqui, tipo, se não descobrisse que o Michael Ceravich tinha uma teoria da conspiração no Reddit, que não vai surgir do tipo, você entrar e ficar pensando, sabe? E eu tenho que pesquisar, tenho que explorar, tenho que ver o que estou falando. Então, pegar, tipo, entender muito bem o desafio que você tem na mão e ir a fundo nesse problema para fazer essas ideias emergirem na tua cabeça, acho que é o melhor processo. E agora, com IA, chat GPT, perplexity, uma série de ferramentas, tu pode ficar trocando ideia ali, conta mais aí, e aí, tu fica ali trocando uma ideia para meio que, tipo, que não vai surgir, tu não vai, ah, cria uma ideia para CeraVe, que é um creme, não vai vir coisa boa, mas se você ficar explorando ali, putz, fala mais sobre CeraVe, qual que é a história? Ah, ele é feito por dermatologista, parece, sei lá, dermatologista, ou dermatologista, hum, o que faz um bom produto dermatológico? Ah, bom produto, e aí tu vai trocando ideia, vai fazendo pergunta, daqui a pouco vai pintar alguma coisa, putz, conexões, sabe? Eu acho que é por isso que o meu processo criativo está meio que nesse caos aí do explorar muito a fundo essas histórias, e aí eu acho que tem também, assim, fora não tem briefing e tudo mais, eu tento me cercar de conteúdos de curadorias, assim, de pessoas que eu confio, sabe? Então, desde newsletters, né, tipo, até, eu acho que o básico de notícias, podcasts, das podcasts que eu costumo ouvir sobre criatividade, que não é de publicidade, eu estava ouvindo hoje de manhã um papo de um, até o Rodrigo, o Suricato de uma banda chamada Suricato e tal, que o cara não tem mais a banda, mas ele está fazendo umas reflexões incríveis sobre o universo da música e criatividade, da inspiração que você precisa para ter, eu vou ouvir um podcast desse cara para ver o que ele tem a falar, e aí tu começa a ouvir, cara, tem um monte de coisa relacionada dos mundos, assim, né, tipo, música e publicidade, que é sobre criatividade, assim, né, então tu começa a pegar pontos de vista sobre criatividade, de outros universos que não necessariamente há publicidade que é legal também, sabe? Ziguinho, deixa eu, se você me permitir, por causa desses, desses 20 anos que a gente se conhece, eu vou complementar, depois você me diz, você concorda, que eu acho que o seu processo de criatividade tem uma etapa dois, você tem um processo de criatividade de, de primeira parte, pesquisar e a fundo, né, sobre tudo que pode estar sendo falado sobre aquilo, por exemplo, usando o exemplo do Seravi, né, entrar nos fóruns e ver e tal, mas depois que você achou, você tem uma segunda parte que é você troca, você dialoga com outras pessoas que você, como você fala, você confia, conhece, hoje em dia no nosso mundo, sabe aquele, sabe aquele grupo do WhatsApp dos teus amigos, assim, o Zig faz isso, assim, gente, olha isso aqui que eu vi no fórum, do pessoal conectando a marca com esse ator, tal, pô, olha isso, não sei o que, não sei o que, lá, aí vem a ideia, trocando junto com pessoas também, acho que essa troca, esse diálogo, faz parte do seu processo, não tá? faz para cada mão, acho que até, é muito a forma que eu até lido com, as duplas de ideias criativas, tipo, nossa, isso daqui, o que você acha, não sei o que, faz por aqui, por ali, e começa a trocar uma ideia sobre esses achados também, porque daí as conexões, não dependem só da tua conexão, mas de outras pessoas que vão enxergar coisas que às vezes você não tá enxergando, assim, e aí pode vir ideias muito legais, mas é isso, até, faculdade, assim, trabalho de faculdade, eu ficava trocando ideia com a minha dupla, assim, muito, sobre, puta, eu vi isso, achei aquilo, daí ela mandava, puta, eu achei aquilo, se fazer isso com aquilo, enfim, acho que esse processo é bem poderoso, brainstorm, Brainstorm, seja no teclado, ou seja ao vivo, acho que sempre ajuda. Não, eu ia falar que essa questão de exploração também tem, pra mim tem uma coisa de foco, assim, uma vez que eu coloco um desafio na cabeça, eu escovo o dente, tomo banho, durmo, pensando nele, então às vezes você está olhando para o chuveiro, então tudo que você olha, você tem uma curadoria guardadinha ali, que você está procurando solução em qualquer coisa, a partir da missão dada, você começa a viver um pouco aquela missão aqui no fundo da cabeça, então você começa a achar soluções em qualquer coisa, pra mim tem um pouco disso, eu estou com o foco, eu estou com o olhar daquilo, o que funciona tão, bem digitalmente, quando você pesquisa, quando você sai vivendo, sai vendo coisas, e isso de trazer de outras, da música, por exemplo, uma ideia para a propaganda, tem muito disso, às vezes a solução ela é óbvia para uma indústria, mas ela é inovadora para outra, então já aconteceu, da gente pegar um negócio que a gente usava para cerveja e trazer para carro, e de repente parece alta novidade em carro, mas é comum em cerveja, então às vezes também é um olhar de uma solução que funciona, que não estava sendo usada aqui e que talvez funcione bem, então tem um pouco dessa, e claro, tem um pouco de foco, porque às vezes a gente vai no brainstorming e começa a ter umas ideias malucas e às vezes ainda tem que ter um chato que fala assim, responde o que a gente quer dizer, gente, porque às vezes a gente se apaixonou pelo formato, vai embora e esquece de voltar para a origem, então sempre tem que ter um chato na sala, né, fala assim, peraí, vai entregar, sei lá o que que a gente tem que entregar, acho que é um pouco disso, se a gente viaja e a cada tantas horas, tanto tempo a gente vai lá e puxa de volta porque a gente quer dizer meio orgânico o processo, não é, na verdade. Tem uma coisa que eu queria levantar, né, com vocês, que é ir voltando em Sarah V. Muitas vezes você pega dados, mas não faz a conexão, né, ou seja, podia muito bem a gente ter visto no Reddit essa polêmica de Sarah V com o Michael Sarah e, que engraçado, e passar. eu acho que tem uma coisa da mente criativa que é registrar e tudo é possível, nada é lixo, vamos ficar com isso na cabeça, não menosprezar nada, não desprezar nada. Tudo é possível é muito verdade, né, eu acho que tem essa, eu sinto isso, ou seja, ir buscar esse insightzinho que de repente faz a maquininha das conexões funcionar. Eu particularmente desconfio de quem diz muito não, demais, assim, né, porque o processo ele é muito mais sobre sim, sobre possibilidades do que sobre curadoria, curadoria tem que entrar lá na frente pra gente chamar pro que funciona e não funciona, mas é aquelas pessoas que ficam assim, isso não funciona, isso é ruim, isso não é na calma, né, vamos explorando, eu acho que a gente fica muito aberto ao que pode ser, tipo, ela falou muito bem a questão do Michael Sarah, muita gente poderia ter passado com assim, nossa, que bobagem. Não, nada é bobagem, enquanto, tudo é possível. Ileine, eu queria propor aqui por causa do horário a gente encerrar com essa pergunta que foi feita já, né, e daí aproveitar esse momento aqui, a Paula, pra fazer um agradecimento primeiro pra Regina Augusto que tá em casa se recuperando, mas foi quem idealizou tudo isso, fez o convite a vocês, né, então, a gente tá podendo ter essa oportunidade de estar aqui por conta da professora Regina Augusto, queria deixar esse agradecimento aqui, te agradecer, Irene, por poder aceitar esse convite meio que em cima da hora, assim, né, mas super... É um prazerzaço, né, e eu acho que assim, foi genuíno porque você aqui na casa, com certeza, é a pessoa que mais frequentou Cannes, sei lá quantos anos, né, e aí tem a experiência toda aqui pra poder fazer esse debate com eles, agradecer, Mariana, que acho que a gente não contou essa história, né, você tava numa loucura, ontem à noite a gente tava 10 horas da noite se conversando sobre a possibilidade de ela não estar aqui porque ela tava num set de gravação com o cliente ali e hoje, na verdade, isso tá acontecendo de novo, no segundo dia, tá todo mundo lá menos ela, então queria agradecer muito por você estar aqui. É mais ser rigue do que a inspiração, mas tem a parte da inspiração também. Mas obrigado, então, por estar aqui com a gente, Zig também, que também tem todo o trabalho dele, se dispôs a esse tempo, mas mais do que isso, a localização, né, Zig não tá em São Paulo, ele tá em Dayatuba, veio de lá pra cá hoje de manhã pra poder participar. Muito obrigado, gente, e muito obrigado a vocês todos que assistiram a companhia. Obrigado.